A mulher gosta de abraço, de carinho. A mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. A mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o Espaço Feminino produzido aqui na Boas Novas. Muito bom ter a sua companhia no programa de hoje. Eu sou Márcia Costa e hoje nós vamos papiar, vamos conversar no tema família sobre a pergunta como as brigas dos pais podem afetar as crianças, afetar os filhos. Por isso essa sala está super pronta, maravilhosa, com essas meninas lindas. Letícia Raposo, psicóloga. Vânia Guatmozin, psicopedagoga. Kézia Sales, que faz tempo que não aparece, mas hoje apareceu, né, querida? Meninas, obrigada pela companhia de vocês. Muito bom ter vocês aqui. Letícia, esse nosso assunto de hoje, é claro que Vânia sabe que participa bastante aqui com a gente, né, Vânia? Aqui a gente está sempre fazendo trocas com os pais aqui. E esse assunto, Letícia, pode ser que as pessoas estejam, os pais estejam pensando assim, não, a gente discute, a gente fala alto, mas isso não tem problema. A criança não vai, não aconteceu nada comigo, estou viva até hoje. Aí acha que a criança pode estar no meio daquele conflito e nada vai acontecer. Mas não é bem assim, né, Letícia? É, doce ilusão. Infelizmente não, as crianças guardam, né, todos esses conflitos e isso viram angústias, que precisam, né, sair por alguma via, né, e as crianças nos contam muito isso através da brincadeira. Então, um espaço simbólico é importante para que eles possam, né, reproduzir de uma maneira lúdica àquelas angústias e aquelas situações que eles estão vivendo, para a gente poder transformar, né, tudo isso, né, em saúde novamente. É, então, quer dizer que não fica desapercebido de jeito nenhum, viu, amiga? Agora, Vânia, na escola, a criança traz isso, né? Lá é o espaço em que tudo será revelado, né? Então, esse caminho do lúdico, esse caminho do movimento, do fazer, né, dessa contextualização através do lúdico é que vai revelar realmente, como a Letícia falou, toda essa angústia que ele traz dentro de si e através da sua aprendizagem mesmo, né, o desempenho dele no seu dia a dia. E é interessante que a gente percebe os pais se perguntando, por que é que meu filho não está conseguindo ter mais atenção? Por que ele não está conseguindo se concentrar? Por que ele está brigando tanto? Está agressivo, é. E é muito interessante, até nós estávamos comentando, como é difícil os pais se darem conta disso, né, de que esse dia a dia de conflito, de agressividade, de discussões, como isso interfere na criança como um todo, no ser humano como um todo, né, Letícia? Eu vejo que esse assunto vai ser, sim, altamente produtivo. A proposta desse tema família, nesse contexto que a gente trata sobre relacionamento, tem muita importância. E eu só queria te dizer o seguinte, que hoje a gente está fazendo aqui, está levantando o assunto, para... O propósito, o objetivo é desafiar mesmo você, é poder provocar mesmo uma grande reflexão, se existe esse tipo de relação agressiva dentro de casa, onde a ausência do respeito, onde a ausência do afeto, do carinho está prevalecendo. Hoje é um dia para a gente pensar como é que estamos nos tratando dentro de casa, com crianças ali, percebendo, vivendo tudo isso com a gente. Bom assunto, né, Kézia? Um ótimo assunto. Sempre é bom falar disso. Sempre é bom. A gente que é mãe, a gente pede a Deus sabedoria, e muitas vezes falta essa sabedoria que a gente mesmo pede. Então, é um assunto importante, e é um assunto que a gente não deve levar com hipocrisia, porque a gente sabe que até a gente escorrega de vez em quando, e a gente tem que estar sempre atento a isso. É, mas aqui ninguém quer, exatamente como você está falando, a proposta não é a gente se isentar de qualquer coisa, é que essa reflexão aconteça o tempo todo. Isso, com clareza, né, para a gente. Aconteça o tempo todo, a partir da gente mesmo, né? E agora, Kézia, você vai trazer para a gente no próximo bloco a música Confio Somente em Ti, do CD Palavras. Isso. É o meu primeiro CD, e ainda o único, mas eu já estou já num projeto aí de um novo CD. Outro filho? Outro, outro, já depois de tanto tempo, né? É porque eu costumo pensar assim, que cada CD é um processo que é parecido com uma gestação, uma maternidade, né? É um filho querido, né? É, você tem que fazer com carinho, né? Com cuidado, com atenção, demais as coisas de Deus a gente tem que fazer com atenção, né? E agora vai vir em nome de Jesus. Legal mesmo. Então, vamos ouvir a Kézia Salles. Agora, na nossa cozinha, não tem comida hoje, não. Hoje está na mão da artesã Andréia Carvalho. Estou indo para lá. Andréia, que bom ter você no nosso programa hoje. Que bom que você está aqui hoje com uma ideia bem legal para a gente. Um mini álbum. Isso, um mini álbum sanfonado. Gostei, gostei. Eu estava conversando antes do programa começar, que esse tipo de proposta que a Andréia traz hoje, é legal porque você pode fazer para um momento especial na vida. Sim. Ele é bem prático, né? Pode ser para presentear, para guardar a foto de um evento marcante. E aqui você aproveitou para fazer um mini álbum da sua comemoração. Isso, você já passou um pouquinho, né? Para não estar mais com 34 ou mais. A ideia é isso. Não, precisa, maladinha, brincadeira. Não tem problema, não tem problema, não. Mas olha, é muito legal porque você usou para fazer desse momento do seu aniversário, mas também essa mulher que está gerando um filho vai nascer a criança. Pode fazer do primeiro ano do bebê, colocar foto de cada mês para guardar. Vem aí dia dos namorados, presentear o marido. Não é complicado, né? Não, é bem simples. Não é complicado. Aqui, Supermax vai dar para vocês um take de alguns trabalhos da Andréia Carvalho, nossa artesã. Bom, então é o seguinte, no programa de hoje, a gente também vai viver esse momento que é um convite meu a que você aproveite esse momento, essa hora, para fazer uso de um momento de oração. falar com Deus. Se você hoje acordou e já se viu diante de impossibilidades, já se viu diante de situações muito complexas, difíceis, se você acordou hoje e já está diante de coisas muito desafiadoras para serem resolvidas. E talvez você esteja diante de situações em que você perceba que muitas coisas chegam ao seu limite. Você não pode passar daquele ponto. tem um limite muito claro para você, onde você sabe que dali você não pode passar. E quando nós constatamos esses limites, nós nos damos conta da nossa humanidade. E que não é demérito, não. só nos aponta para uma coisa, para a dependência, a dependência de Deus. E quando você se vê diante de um limite, onde você, só até ali que você pode ir, só até ali que você pode falar, só até ali você pode fazer alguma coisa. E se você ultrapassa alguns limites que não podem ser ultrapassados, você torna tudo mais complicado. Então, é bom que você se dê conta que existem limites. E que dali para frente você vai precisar de ajuda, dali para frente você precisa de Deus. O tempo todo, na realidade, mesmo muito longe do limite, a gente já está necessitando de Deus. O que eu te convido é que você, nesse momento de oração, esteja percebendo que toda essa situação impossível não é impossível para Deus. Que toda essa situação complicada não é complicada para Deus. E onde você tem que parar, Ele pode continuar. O que você não pode mais fazer, Deus é aquele que vai fazer. Vamos hoje viver o momento em que a gente vai estreitar essa dependência de Deus com Deus. Vamos fazer essa oração? Está aí no vídeo. Sabe, Pai, no nome de Jesus nós te agradecemos porque tudo pode parecer muito impossível para a gente, muito difícil para a gente. Limita a dor, mas para ti nada é impossível. Nós acreditamos que tu és aquele que vai onde não podemos ir. Tu és aquele que faz o que não podemos fazer. Tu és aquele que abre o que não poderíamos abrir. Tu és aquele que vai adiante de nós, nos inspira. e para esse momento difícil, tu és a única clareza que existe. Para esse momento complicado, tu és a única realidade que nos aponta para a sobriedade, para o equilíbrio, para a sensatez. Porque, Pai, tu és aquele que nos abençoa, nos ajuda com uma visão diferente do momento difícil. O momento difícil só vai conseguir ser para a gente algo que vai nos aprimorar, vai nos fazer crescer se nós conseguirmos enxergar através de ti que é a hora de amadurecer, que é a hora de crescer, que é a hora de perceber aquilo que não estávamos percebendo, que é a hora de aprender com tudo isso que está difícil, que está impossível. e o Senhor tem toda a liberdade de trabalhar na nossa mente, no nosso coração, na realidade em que estamos, tudo o que tu podes fazer, tudo o que para nós é impossível, para ti não é. Pode fazer, Deus. Fique à vontade para trabalhar em nós, através de nós. Fique à vontade, Pai, para nos mostrar de uma nova visão desse momento complexo. Fique à vontade, Deus, para ir onde nós não podemos mais ir. Tudo é possível para ti. É nisso que nós vamos descansar no nome de Jesus. Amém. Descansa. Descansa. Ele faz o que você não pode mais fazer. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, vamos conversar sobre como é que as brigas dentro de casa podem afetar nossos filhos. Já, já. Pensá. Legenda Adriana Zanotto 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 E eu vou finalizar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto